Olá pessoal, Lucas aqui, tudo bem com vocês? Pois é, estou de volta. Vamos fazer um vídeo raiz agora, mostrando sete nichos de canal no YouTube. São diferentões, que não tem ninguém olhando, aquele nicho Easy Views, que você pode fazer o vídeo ali de olho fechado, pode ser um vídeo merda, mas ele vai dar certo, porque o conteúdo é Easy Views, não é mesmo? Bom, então sem enrolação, bora para o vídeo. Primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é o seguinte, já que vocês gostam de mapa mental, está aqui o mapa mental, beleza? Bom, bora lá para o vídeo. Primeiro nicho de conteúdo Easy Views, sem enrolar, eu já vou mandar o papo. O nicho do Alcabone aqui é simplesmente idiota, por quê? Basicamente aqui tem meia dúzia de pessoas fazendo react sobre esses reality shows estranhos que, sei lá, só mulher assiste e dá muita view. E o pior é que eu assisto o Alcabone, tipo, eu não assisto o reality, mas eu assisto ele. E meio que o YouTube não me recomenda mais nada, cara. O YouTube só me recomenda esse cara aqui. Então, pelas views dele, você já entende que, tipo assim, ele está navegando aqui, meio que sozinho nessa parada. Tipo assim, tem pouca gente fazendo conteúdo sobre isso. Ainda dá para crescer muito. E tem sub nichos nisso. Esse tipo de react, ele já é um sub nicho, porque aqui é um react feito para reality show, né? Ele não reage para tudo, então é só reality show. Só que existem os nichos de reality show, então vai ter alguns que são de comida, outros de casamento, enfim, eu não conheço muito disso. Mas, obviamente, o nicho do Alcabone aqui é ridículo, dá muita visualização. Os vídeos são bons. Esse conteúdo aqui agrega de uma forma diferente, porque não é aquele conteúdo educativo, só que, cara, é muito legal assistir esse tipo de vídeo. vídeo. Então, vou deixar aqui no nosso... Não vou fazer um top 1, né? Mas eu vou deixar aqui como um dos principais nichos de easy views de 2023. React de reality show. É basicamente o que já existia com o Big Brother, só que o Big Brother era só durante alguns meses do ano. Então, era bem problemático trabalhar com um nicho desse. Hoje em dia, você pode ter o Big Brother aí, a mesma coisa que antes, só que agora durante o ano inteiro. Beleza? Bom, vamos para o nicho de futebol agora. Futebol sempre vai ser easy views, beleza? Só que os canais de notícia, eles já estão meio batidos. O que que tá rolando agora que ninguém percebeu? Que ninguém tirando eu. Tô brincando, eu não sou diferente. Mas o que que eu procuro muito e não acho quase nada? Principalmente no Brasil. Eu sendo um cara que acompanha o futebol. É isso aqui, ó. É análise tática de futebol. Lucas, que diabo é análise tática de futebol? Cara, é um vídeo onde o cara pega um vídeo do que aconteceu na partida e ele consegue fazer umas marcações através de um software. Então, tem um software que faz as marcações do campo, marca os jogadores com sombra, com bolinha, marca a posição da bola. Enfim, ele faz os rabiscos ali no vídeo e você consegue entender ali o que aconteceu em cada jogada. Meu, esse conteúdo é muito, muito, muito bom. Quem gosta de futebol, cara, para para assistir isso aqui. É muito interessante. Pelas views, você já nota. Olha esse canal aqui. Ele nem é um dos maiores canais da gringa sobre o assunto. Ele não é um dos maiores. Cara, oito dias atrás, 155 mil views. Três semanas atrás, 354 mil views. Os vídeos têm dez minutos, assim, na média. Tipo assim, não é o conteúdo difícil de fazer. Se você gosta de futebol, você vai fazer isso aqui com muito gosto e dá para fazer muito. E tem uma galera que está começando agora a fazer esse tipo de conteúdo aqui para os Jogos do Campeonato Brasileiro. E está dando muita view. É bem interessante. Então, está aqui um nicho que agora ele ainda está ali inexplorado. Só que, cara, vai ter uma galera que vai entrar nisso aqui, vai começar a fazer essas análises táticas aqui. Os caras vão estourar. Eles vão fechar patrocínio com loja de esporte, patrocínio com casa de bete, porque eles são safados. Eles vão se dar muito bem. Então, se você gosta de futebol, já fica atento nesse nicho aqui. Agora, se você é um cara mais preguiçoso daquele time dos que faziam canais de notícia de futebol, você pode fazer um conteúdo como esse. Esse conteúdo aqui é o react do que aconteceu na partida. Então, é só comentário. E você pode ver, o canal do Cross começou faz o quê? Um ano? Em um ano ele já é o maior focado aqui em Corinthians, por exemplo. Cara, tem muito público. O futebol é gigante no Brasil inteiro. E assim, o canal do Cross, a frequência dele é péssima. Então, você vê que ele posta no dia do jogo e ele também posta falando da entrevista do técnico. São dois vídeos ali depois de cada jogo. Meu, só que tem notícia. Eu tenho o aplicativo de notícia. Cara, sai umas oito notícias por dia. Então, você consegue sim viver tranquilamente tendo um canal de futebol no YouTube, ok? Você consegue tranquilamente. O problema é que esse canal não é dark. Aqui você precisa aparecer. Se você fizer dark, não vai ter tanta graça, porque a reação conta muito. E também tem o tempo de crescer o canal. Esse tipo de canal tem um público um pouco diferente do público de notícia. Porque o público de notícia é aquela galera que assiste qualquer coisa. Aqui o cara quer mesmo ver, tipo, profundidade no conteúdo. Então, ele quer saber por que aconteceu tal coisa. Por que o jogo foi bom ou por que o jogo foi ruim. Então, você tem que saber de futebol mesmo. Então, basicamente, o que está acontecendo com os nichos do YouTube é o que já devia ter acontecido há muito tempo. A galera que é boa vai continuar fazendo e quem é ruim vai ser expulso da plataforma. Os preguiçosos vão ter que sair. Então, conteúdo de react. Para o time que você torce e, cara, não se prenda no Brasil. Por exemplo, se eu fosse criar um canal hoje de futebol, eu faria assim, no estilo do canal do Cross. Só que eu falaria do Arsenal. Porque o time que eu gosto mais, tirando o Corinthians, é o Arsenal. Só que eu falar do Arsenal, eu falo para o mundo inteiro. Para o Corinthians, eu só falo para o Brasil. Então, para mim, seria muito mais interessante fazer sobre o Arsenal. E também porque o futebol inglês é muito mais bonito que o futebol brasileiro, né? Então, se eu tiver que analisar alguma coisa, eu prefiro analisar o futebol lá. Mas, sinceridades à parte, outro canal aqui... Canal não, né? Outro nicho aqui. Que tem muito, muito pela frente. Que ainda vai aceitar muito o criador de conteúdo. Recap de anime. Cara, recap de anime, ó. Se você curte anime, só faz. Porque isso aqui é muito easy views. Tem uma grande quantidade de pessoas fazendo recap de anime? Tem. Só que a proporção de quem assiste para quem cria, ainda é muito desproporcional. Então, se você criar um canal com bom conteúdo, e principalmente fazendo um recap... O recap, para quem não sabe, é um resumo. É tipo assim, a nossa geração é tão perdida que a pessoa não consegue ver o anime de 20 minutos inteiro. Ela tem que ver o recap inteiro do anime ali. Então, é meio idiota, mas acho que vocês entenderam. Cara, só que assim... O segredo do recap de anime é que, às vezes, o cara tem... O cara escolheu um anime ruim para fazer o recap. Para filme também serve, tá? Só que filme já está saturado. Às vezes, o cara escolheu um anime ruim. Só que ele fala de um jeito tão legal que fica interessante o vídeo. É basicamente esse vídeo aqui. Eu gravo a minha tela, mas você prefere assistir o meu vídeo do que o da pessoa com um milhão de inscritos. É por causa do jeito que eu falo. Tem muito disso no YouTube. Então, o recap de anime é muito bom. Pouca gente está fazendo. Tem muito público. Se você gosta, pode fazer tranquilamente. E se você conhece bem como utilizar as palavras, sabe colocar emoção ali na narração, cara, não tem erro. Recap de anime, ok? O recap de anime é melhor do que o de filme, do que o de série. E a vantagem dele é que é mais fácil. Você consegue consumir conteúdo mais fácil. Então, por exemplo, você consegue ali matar um anime de 12 episódios ali. E tem vários durante o ano. Durante o ano, acho que sai quatro vezes por ano, sai vários animes aí. Então, você tem conteúdo infinito e dificilmente você toma um direito autoral por causa de anime. Você toma, tá? Se não tiver cuidado, você toma. Mas não é muito. Então, bora lá. Outro nicho que está meio despercebido aí, que ninguém está percebendo, mas que está dando bom. É fazer a história de marcas. Só que assim, fazer a história de marcas de automóveis já está ficando saturado. Então, fazer a história de marcas americanas está ficando saturado. O que eu posso dar uma diferenciada e mostrar para vocês é isso aqui. Fazer histórias de marcas brasileiras. E você pode ver que quando é bem feito, dá visualização. E eu falo para você por quê? Porque esse aqui é um canal que eu achei, tá? Sobre o tema. Esse aqui é um canal. Nunca mais achei outro canal como esse. Então, me desculpa aqui, Rafael H. Alves. Eu acho que o seu canal, no início, ele nem era para ser sobre as marcas, mas você viu que deu certo e você começou a fazer só sobre marcas brasileiras. Então, você achou um nicho top. Você praticamente criou um nicho. Mas, agora você vai ter concorrência, porque a galera aqui não perdoa nada. Mas, então, pessoal. Essa história de fazer sobre marcas é muito interessante. Os vídeos são muito bons. E aí você pode fazer sobre as marcas brasileiras. Mas, não se prenda a isso. Do mesmo jeito que o rapaz aqui conseguiu enxergar uma oportunidade vendo conteúdo sobre marcas estrangeiras, ele pensou, pô, vou fazer sobre marcas brasileiras. Esse pensamento vai servir para vários e vários nichos. Por exemplo, tem gente que gosta de jogos de videogame. Aí a pessoa faz sobre jogos de videogame, só que ela muda um pouco o nicho. Ela coloca um sub-nicho. Então, jogos de videogame antigos. Ou jogos de videogame de naves. Ou jogos de videogame, sei lá, 2D. Então, os sub-nichos são melhores escolhas do que os nichos abertos, entendeu? É basicamente isso que o rapaz aqui fez. Bora. Outro nicho. Ih, esse nicho aqui. Esse nicho aqui é complicado. Esse último nicho aqui são complicados. Por quê? Emulação. Eu sei que muita gente aqui nem sabe o que é emulação, tá? Mas emulação é você jogar no seu computador o jogo de uma outra plataforma, ok? Então, você consegue jogar jogo de Atari no seu computador. Como? Com emulação. Só que você ter um canal de emulação é um pouco complicado. Por quê? Pra você emular o jogo, você precisa ter o jogo no seu computador. E baixar jogos é crime. Então, você tecnicamente não pode baixar jogos de sites, ok? Você não pode baixar sem pagar. Só que existe uma maneira de fazer conteúdo de emulação sem falar dos jogos. Então, você só faz a... Você só faz a parte de emulação da plataforma. Por exemplo, como emular Playstation 2. Aí você passa a configuração de como emular Playstation 2. Você não fala do jogo em si. Isso é uma coisa bem complicada. Por quê? Eu pesquisei na gringa e realmente dá visualização pra caramba. Tem muita visualização, ok? Na gringa, os caras sabem como fazer. No Brasil, isso aqui é uma mina de ouro. Por que que eu tô falando isso pra vocês? Vamos lá. Esse aqui é um dos canais mais notáveis sobre isso. Detonando Games. 4 mil inscritos. Olha só. Ele posta sobre várias coisas aqui. Não dá muita visualização. Só que quando ele passa tutorial de emulação, olha o que acontece com o canal dele, ó. Como instalar e configurar emulador. emulador. Aqui é um jogo dele jogando no emulador. Aqui é outro emulador. Então, toda vez que ele faz tutorial de emuladores, o canal dele pega muita e muita e muita viu? Só que o problema é que o canal dele não é só de emulação. O canal dele é de gameplay. Ele fala de tudo de jogo. E recomendo vocês a pesquisarem. Se eu estiver falando merda, vocês escrevem nos comentários. Coloca aí. como emular Playstation 1 e como emular Playstation 2. Olhem todos os canais. Olhem todos. Você vai ver que não existe canais focados em emulação. O que existe são pessoas que têm canais de games e às vezes elas fazem vídeos sobre emuladores. Então, esse é um nicho extremamente complicado. Eu tentei fazer vídeo para esse nicho. O que aconteceu? O vídeo pegou bastante e viu. Só que depois foi derrubado. porque eu falei de jogos. Então, não sei se é viável, mas que na gringa a galera consegue fazer. Consegue. Por quê? Porque eles falam só do emulador, não falam dos jogos. Aqui no Brasil, você vê que tem canais como esse que não são banidos, mas tem outros canais que são banidos. Eu não perdi mais tempo para entender porque alguns vídeos podem e outros não. Mas eu estou deixando aqui o conteúdo para vocês mais mastigado porque é uma grande oportunidade, ok? Realmente dá muita visualização. Para vocês terem uma ideia, eu abri aqui um outro canal e a tendência é exatamente a mesma. Você vê que o canal do cara é legal, ele tem 23 mil inscritos, o canal dele é muito bom, tem muita qualidade, tem qualidade de microfone, tem qualidade de câmera, tem qualidade de tudo. Para que você ver o conteúdo dele, ele pega pouca view, ele pega, sei lá, melhores animes de games, 200 views. Aí ele fala de emulador oito dias atrás, 1.300. Aí ele fala de game, 800. Game de novo, 400. Game de novo, 400. Aí ele fala de emulador, 38 mil. Então, não tem lógica isso aqui. Aí, novamente, fala de jogo, 400 view. Fala de emulador, 6 mil views. Então, a diferença é absurda. Esse cara aqui, ele já deve ter percebido que toda vez que ele fala de emulador, o canal dele explode, ó. Como emular para o Ecession 2, 260 mil views. Você clica no em alta do canal do cara, tirando uns vídeos muito antigos, os primeiros vídeos são sempre de emulação, cara. Os recentes, ó, um ano, três meses. O resto, realmente, tem muita view, mas é vídeo bem antigo, ó, seis anos atrás. Então, ó, mais um de emulador aqui. Então, tem alguma coisa nesse nicho de emulação aqui que eu não consegui pegar, mas eu estou falando aqui para você. Tá, ok? Você tem um canal de games aí? Fica de olho nisso. Ok? A gente perdeu um pouquinho mais de tempo aqui falando desse canal, mas é porque esse aqui é extremamente relevante e ainda não vi ninguém indicando esse tipo de canal para vocês. E para fechar, eu trouxe aqui o canal mais sujo de todos. esse aqui, diferente de canal de emulação, esse aqui, esse aqui é chutar a porta do barraco mesmo. Por quê? Porque esse canal aqui é o nicho de viagem, tá? Esse aqui é o nicho de viagem. Só que esse aqui é o canal mais easy views que tem no YouTube brasileiro, cara. Esse aqui é o maior easy views de todos. É um canal de viagem que só fala de mulher. Nossa, é o sonho da galera esse aqui. Você vê as thumb desse canal aqui, o lado obscuro da China, o poder através do controle. Você bate o olho no título, nossa, vai contar alguma coisa extremamente boa. Cara, você abre o vídeo e a thumb só tem mulher semi-nua, entendeu? Então, qual que é a pegada desse canal aqui? Por que ele é tão easy views? Ele é um canal onde o cara vai utilizar thumbs de mulheres, ok? Thumbs chamativas de mulheres para induzir os homens a clicarem nos vídeos. É um tipo de sujeira, é um tipo de black hat, é um nicho cinza? É, mas como a gente está tratando aqui de canal easy views, esse aqui talvez seja o mais easy view de todos até agora, ok? Tem que tomar cuidado também com esse tipo de thumb, alguns canais são banidos, outros não, mas eu estou falando aqui para vocês o que é, ok? Eu não decido as regras, quando eu tenho que fazer um vídeo sobre canais de easy views, eu não vou ficar filtrando, ah, esse canal aqui pode porque é bonitinho, ah, esse aqui não pode porque tem coisa estranha e sexual e apelativa, eu quero que se dane, eu estou aqui para ser sincero, eu estou aqui para falar a verdade. Então, esse canal aqui é muito, muito easy views. E também tem aquele título que sempre dá certo, geralmente eles colocam assim, o país na Europa que tem mais mulheres solteiras, nossa, quando coloca o título desse jeito, filho, aí os gados chegam em peso, o canal decola e cresce muito rápido. Bom, pessoal, voltando aqui para o nosso querido mapa mental, deixa o like, se inscreve nesse canal, muito bom fazer um vídeo para vocês de volta, prometo que vou melhorar aqui a qualidade dos nossos vídeos, não, mentira, qualidade não, a qualidade já está, já está o suficiente, eu vou melhorar aqui a frequência desse canal, ok? E vejo vocês na próxima e até mais.